Rostais e cartas, fotos feitas tanto e presta Pra se guardar e esquecer Nem cresce, sumir isso, e merece Na água riu, a de sobra é tal do chão Não sei onde estar em você, não sei onde estou, eu sei Não sei onde estou agora sempre a me dizer Do que o amor é capaz de estar Não sei onde estar em você, não sei onde estou Que nada morrecer nos estes anjos Não sei onde estar em você, não sei onde estou Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra vencer e me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu, mais do que eu Ele sempre chega nos lugares com você, sabe Quero aparecer de qualquer jeito pra você lutar Pra quem sabe ler o que é ler eu posso decifrar Seu jogo de amor, nem se julgar Seu jogo de amor, nem se julgar Seu jogo de amor o que é ler eu posso decifrar Seu jogo de amor, nem se julgar Não sei onde estou, eu posso decifrar Não sei onde estou, eu posso decifrar Amor, você é a noite, sou eu quem tá A vida se precisou, mas vem e vem Que o seu grande amor, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu